Olá, começamos mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TVFPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Esta edição do Janela está sendo gravada no dia 12, uma terça-feira, começamos por volta das nove e meia da manhã e irá ao ar no dia 13, a quarta, a partir das 15 horas. Nesta edição, vamos entrevistar a companheira Jana Silverman. Ela é professora de relações internacionais da UFABC e membro do Comitê Executivo do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos da América, o DSA. Ela também é filiada ao Partido dos Trabalhadores. Janela, bem-vinda. É bom a gente começar explicando o que é o DSA. Bom, bom dia para nós e boa tarde para os nossos espectadores amanhã. Primeiro que tudo, muito obrigada mais uma vez para o convite, estar no programa com vocês do FPA. O DSA é a maior organização política explicitamente socialista, anticapitalista, nos Estados Unidos. Temos ao redor de uns 90 mil filiados, agrupados em directórios ou capítulos em todos os 50 estados filiados, nos Estados Unidos. Temos uma membresia bastante jovem, com a idade média, mais ou menos, de nossos filiados, em torno de 30 ou 32 anos. Muitos que se uniram à nossa organização como resultado no auge da campanha do Bernie Sanders, das pré-campanhas do Bernie Sanders para a presidência, em 2016 e 2020. E estamos, desde então, seguimos crescendo e estamos muito inseridos, obviamente, no movimento, além das lutas estudantis, nas diferentes universidades. Estamos muito envolvidos na luta para a Palestina, em solidariedade com a Palestina e também no movimento sindical. Você diria, assim, políticos que estejam ligados, políticos de renome que estejam ligados ao DSA e à questão eleitoral, como o DSA está inserido nessa questão? É, então, o DSA, por causa mais da estrutura, das regras eleitorais nos estalzinhos, nós não somos oficialmente um partido, mas, em certo sentido, agimos como partido. Só que, quando queremos lançar candidaturas, temos que usar a linha do Partido Democrata, disputamos as primárias dos partidos e, muitas vezes, obviamente, o mainstream do Partido Democrata não gosta muito, porque nós temos um posicionamento abertamente de esquerda, anticapitalista, socialista. Mas, mesmo usando essa táctica, que, obviamente, não é o ideal, temos duas deputadas federais, a Alexandria Ocasio Cortez, em Nova Iorque, outra, a Rashida Talib, que é a única palestina americana no Congresso norte-americano do estado de Michigan e, ao redor de 200 deputados estaduais, vereadores e pessoas em outros cargos locais, em vários estados. Aos poucos, ocupando espaço. Sim, sim, sim. Não é uma maratona, não é uma corrida de curta distância, de ser esquerda nos Estados Unidos. Uma bela maratona. Agora, o assunto que está tomando o mundo, nesse momento. Eleições dos Estados Unidos, vitória de Trump, para começar. Surpresa ou não? Depende de quem você vai perguntar. Se você pergunta aos demócratas mainstream, ou você pergunta às pessoas que são parte da base do Partido Demócrata, que, principalmente, moram mais nas literais, na costa leste e na costa oeste, que tendem a ser pessoas de mais alta escolaridade, que moram em regiões urbanas. Eu acho que eles ficaram chocados, talvez não tanto com a vitória em si, mas com o tamanho da vitória. Todo mundo estava se preparando, incluindo eu mesmo, de ter uma eleição absolutamente disputada, via aqueles Estados Pendulum, que vai ser reduzido a poucos votos e, realmente, foi uma vitória passadora, ou seja, que é uma vitória contundente, tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. Mas, para nós, ou seja, também sabíamos que o eleitorado era muito polarizado e que Kamala não estava representando nenhuma mudança. Ela foi a candidata da situação e sabíamos que, em uma situação em que as pessoas estão bastante descontentes com a situação política e econômica dos Estados Unidos, crianças, que ela não tinha chances enormes de ganhar. Então, nesse sentido, também não foi tanta surpresa. Eu também tive essa impressão, acompanhando a apuração, inclusive, que, realmente, o que mais chamou atenção foi a diferença. E veio rápido. Não é uma diferença que teve um momento, assim, de os dois iguais ou alguma coisa. Não. A diferença começou logo no começo. Ela veio logo no começo. É, foi a noite toda. É, que foram os primeiros que sempre entraram no estado de Flórida. A gente sabia que ele ia ganhar. Mas, quando já... Quando ele foi para a Califórnia... É, a Califórnia já era, né? Mas, por mim, solidificou a questão da vitória dele. Foi, também, relativamente cedo, quando foi estabelecida a vitória dele em Georgia e Carolina do Norte. Quem foi Carolina do Norte, ele ganhou, mas, por muito pouco, em 2020, e o Georgia, ele perdeu. Mas, também, perdeu por muito pouco. E, esta vez, ele ganhou, acho que se não se tomaram nos dois estados, por um... Mais de três pontos. Ou seja, foi... Não foi uma coisa de disputar, de pediram recontagem. Foi absolutamente claro, né? Infelizmente. E isso aconteceu em todos os estados. Todos os estados, sim. Também foi outra surpresa. Mas, é, mas é importante, também, que em alguns estados, ainda, a margem não era tão grande quanto do Georgia e Carolina do Norte. Em particular, os dois estados que nós, de esquerda, viemos alertando desde um tempo atrás, que é Michigan e Pennsylvania, ele ganhou por margens estreitas, principalmente em Michigan. Michigan. Michigan, aí, podemos entrar a ver o Factor Gaza. Aqui, lembrando, de novo, que Michigan é o estado que tem a maior população árabe nos Estados Unidos. E, também, tem uma população bastante... classe trabalhadora. E, foi um estado que, eu acho que foi um caso... Não vimos muita abstenção. Ou seja, nem a nível nacional, nem no estado de Michigan, em particular. Porque achamos que, é, talvez as pessoas, em vez de ser... simplesmente não iam votar. Ou seja, para não sentir que estão votando por uma candidata que tem sangue nas mãos por causa do genocídio em curso em Gaza. Absolutamente financiado pelo governo Biden. E ela representa a continuidade. Mas, infelizmente, as pessoas foram votar e não foram votar em terceiros candidatos, em terceiros partidos. Votaram em Trump mesmo, parece. Infelizmente. E é interessante porque votaram nele, mas, na votação para deputado, mantiveram o voto. Para uma socialista. Exato. Dá para ver que, a frase que surgiu, não foi Trump que ganhou, foi Câmara que perdeu. É, sim. Exatamente. Era a eleição da eleição dela para ganhar. Exato. Era um referendo para os democratas. Sim. E sobre o governo Biden, em particular. Porque, como vimos, ou seja, se olhamos o resultado no Congresso, que também foi, todas as cadeiras na Câmara Baixa estavam em jogo. Estávamos vendo um resultado não muito diferente do que faz dois anos atrás. E, no Senado, os republicanos captaram a maioria, mas isso também já era a esperar. Porque, no Senado, você só tem um terço de cadeiras em jogo a cada eleição de dois em dois anos. E as cadeiras em jogo, a grande maioria, eram estados que são absolutamente controlados pelos republicanos, hoje em dia. Então, os demócratas perderam cadeiras, por exemplo, perderam o senador em Virgínia do Oeste, que virou um estado muito republicano. Perdeu em Montana, que também foi um caso em que você teve um demócrata bem centrista, que conseguiu captar votos lá por bastante tempo, ele perdeu. Então, isso também não foi um tamanho surpresa. Inclusive, alguns candidatos demócratas que fizeram campanha em estados vermelhos, vermelhos lá sendo republicanos, os que usaram a pauta de economia, tinha uma pauta, entre aspas, mais populista, ou seja, mais ligada às necessidades da classe trabalhadora, contra a inflação, etc., para expandir a margem de proteção social no país, tiveram resultados melhores, mesmo não ganhando. E, obviamente, temos o caso do senador Bernie Sanders, nosso sociodemócrata por excelência lá nos Estados Unidos, que ele ganhou reelecção por mais de 39 pontos. Ou seja, e esse é um senador visto pelo mainstream do Partido Demócrata como alguém polarizante, extremista, radical. E eu acho que ele está apontando que isso não é radical. É o que os eleitores realmente estão pensando e querendo nesse momento. É interessante. E você mencionou a questão de Gaza e a questão trabalhista. Que Gaza teve muita influência em Michigan. Você acredita que teve influência também em outros estados? Alguma influência, assim, realmente digna de nota? É, e eu acho que, por mais de que, enfim, eu acho que gravei esse programa uns meses atrás, eu achei que a Gaza ia ter mais influência que tinha. Infelizmente, achamos que ia ser o último tema que ia definir o voto, principalmente entre os trabalhadores mais jovens e também as pessoas mais progressistas. Infelizmente, não foi. Porque, enfim, eu acho que entre a franja de pessoas mais progressistas, muitos optaram por voto útil na Câmara. Ou seja, achando, e corretamente eu acho, que além da questão Gaza, também ia ser em jogo a questão do aborto, a questão dos direitos trabalhistas, enfim, agendas domésticas. Por isso, houve um voto muito inexpressivo pelos terceiros partidos da esquerda. E, digamos, entre os jovens também, você... Por um lado, o Trump conseguiu captar um porcentagem expressivo, um porcentagem bem maior, entre 2020 e para cá, de jovens, principalmente homens. Ou seja, e não só homens brancos também, mas também latinos e até negros. É, com esse discurso, ele, enfim, era mais do estilo da campanha. Tipo, fazendo uma campanha muito irreverente, muito, ou seja, espontânea, que nós aqui ficamos, às vezes, horrorizados vendo essas coisas que a gente acha como palhaçadas, quase. Mas ele sabia usar a linguagem. Ou seja, quem apelava a esses jovens, que os jovens que estavam num momento de muitas incertezas, incertezas sociais, econômicas. E ele apelou a isso. E também tem um vice-presidente também candidato bastante jovem, que também sabe usar essa linguagem, sabe usar as redes sociais. Então, por isso, eu acho que tem uma franja dos jovens que talvez, menos politizados, que em vez de pensar na questão de Gaza, etc., e não votaram, ou votaram em Câmara, aí infelizmente também votaram em Trump. Interessante. Tem que ficar atento a isso. E essa questão trabalhista, na verdade, eu digo trabalhista, mas é uma questão econômica. que também teve um peso muito forte. Sim. Porque você tem uma... Na macroeconomia, os Estados Unidos estão super bem. Mas, de alguma forma, isso não está se refletindo na vida das pessoas. Exatamente. O que é isso? Então, é uma coisa até irônica, porque os, digamos, os economistas, as pessoas que fazem economia, essa política econômica nos governos em geral, estão sempre preocupados com a percepção da economia por parte dos mercados. Ou seja, as expectativas do mercado. A expectativa da Faria Lima. Isso deveria ser uma coisa que a gente usa bastante aqui no Brasil. Lá seria a expectativa de Wall Street, né? Wall Street, exatamente. E aí, aqui, foi a expectativa e a percepção não do Wall Street. Porque Wall Street sabe que a economia está indo super bem. É a expectativa e percepção da classe trabalhadora. Porque o que aconteceu? Os indicadores macroeconômicos estão muito sólidos, ou seja, como normalmente são nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o detentor da moeda global, enfim, tem um nível de industrialização alto, enfim, etc. Mas você teve um momento de, na saída da pandemia, o governo Biden, ou seja, a equipe econômica do Biden teve duas opções. Ou vamos expandir o gasto, ou seja, deixar, digamos, os juros embaixo, etc. E optar para expandir o emprego. E aí, efetivamente, o que aconteceu? Foi o emprego, o desemprego baixou, agora está em níveis baixíssimos, níveis iguais, pré-pandemia, de 3%, mais ou menos. Mas qual foi o problema? Isso não teve uma política de conter, digamos, o subido dos preços. Ao mesmo tempo, foi um trade-off, como falamos. Então, as pessoas têm emprego, mas o problema nos Estados Unidos, muitos empregos são empregos ruins, ou seja, mal remunerados, que são um pouco mais de salário mínimo, trabalhos temporários, enfim, trabalho intermitente. Então, aí, por mais que você tenha emprego, é um emprego que... E ainda mais com o gasto de comida, da cesta básica, custo de aluguel, custo de gasolina, que lá o combustível é muito importante, porque quase não tem sistema de transporte público fora das grandes cidades. as pessoas, por mais que ficassem com uma sensação muito ruim, ou seja, estamos trabalhando, 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 mas, mesmo assim, sem poder fechar as contas no final do mês. E foi impossível. Eu estava morando em Estados Unidos naquele momento, e eu mesmo senti, como uma post-doutoranda, também com um salário não muito alto. É, a gente tinha que fazer escolhas, ou seja, ir, comprar o supermercado, vai para o supermercado mais barato, deixar de fazer algumas viagens de carro, por causa do preço da gasolina, foi uma realidade. E certas coisas, por causa da alta na demanda, desde o momento da pandemia, os preços não baixaram muito. Então, aí, é uma sensação que não é ficção, ou seja, não é fantasia. E o governo Biden, e a equipe econômica do governo Biden, e também a equipe econômica que foi assessorando a campanha da Câmara, sempre teve essa mensagem de que não, mas está tudo bem, vocês não sabem o que estão falando, vocês não têm esse conhecimento mais profundo de entender a economia, é bobagem. Então, aí, trataram os trabalhadores como se fossem, ou seja, vendo fantasmas, em vez de entender as suas próprias finanças, digamos, familiares. E foi uma tragédia. Isso, eu acho que era o fundo, o fundo é o que mais impulsou o voto contra a Câmara, e para a Trump, né? É como você disse, olhar para o mercado e não olhar para as pessoas, é um aviso importante que a gente tem que ter, aqui para o Brasil, mas não só para o Brasil, né? Sim, sim. O mundo inteiro, mas o Brasil especialmente. Exatamente. É. O que que a gente pode, então, esperar desse futuro governo, que já está dando muito o que falar, muita coisa aí também para falar disso, principalmente quando a gente vê o plano de governo, que segundo as diversas línguas, tanto as boas quanto as más, vai se basear no projeto 2025 do Heritage Foundation. Vamos aqui lembrar que a Heritage Foundation fez o... foi responsável pelo programa de governo do Ronald Reagan. Isso na década de 80, que foi o responsável pela implementação do neoliberalismo, com o avanço do neoliberalismo muito forte nos Estados Unidos, que está tendo consequências até hoje. Ah, sim. E olha ela aqui de novo com esse projeto 2025, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção com isso. E o Trump disse, né? Não li, não pretendo ler, o que não seria nenhuma novidade, mas as pessoas ao redor dele com certeza leram, inclusive porque muitas pessoas do meio dele tiveram acesso e ajudaram a construir esse projeto. Claro, claro. Então dizer que ele não vai seguir esse projeto é um pouco enganador. Não, absolutamente. Ou seja, eu vou ser totalmente honesta também, eu não li o projeto também de capa a capa, mas está na minha lista de coisas de fazer agora. Porque ele é bem grande. Também porque é bem grande, mas... Dizem que tem 900 páginas. Sim, exato. Muita coisa. Mas aí a gente vê uns resumos, né? Por exemplo, no tema trabalhista, um dos primeiros, digamos, na lista de prioridades, número um é acabar totalmente com os sindicatos do sector público e seus direitos de negociação coletiva. E isso vai ser uma tragédia porque, dado todo o processo de desindustrialização nos EUA, a base, você tem a maior parte do sindicalismo nos EUA, agora é no sector público. O sector público tem mais representação sindical do que o sector privado. é você ter aí a ideia de... Esse que eu talvez não sei se vai ser implementado, mas é possível de instruir uma proibição nacional a nível do governo federal de proibição do direito ao acesso ao aborto ou deixar isso, sei lá, no máximo de mulheres só poderem acessar o direito ao aborto até os seis semanas, que é uma coisa ridícula porque a maioria das mulheres grávidas nem sabe que são grávidas até depois das seis semanas, né? Enfim, novamente, continuar todo o desmantelamento das agências regulatórias, que tem um papel muito grande, por exemplo, na proteção do meio ambiente, proteção dos direitos do consumidor, enfim, o funcionamento do transporte coletivo e também os próprios direitos sindicais também ficam dentro do âmbito de uma entidade chamada NLRB, National Labor Relations Board. Então, aí, eu acho que, e a ideia também na política externa com esse projeto de 2025 é acabar com o famoso Deep State, ou seja, que essa camada de funcionários, digamos, que continuam, que sempre trabalham, por exemplo, no Departamento do Estado, não importa a mudança do governo, e que foram os que conseguiram, por dizer, segurar a onda, em um certo sentido, no último mandato do Trump. Mas aí eles querem fazer uma caça de bruxas contra esses funcionários para que pode ter uma atuação internacional muito mais radical do que, inclusive, foi na gestão passada, né? Então, é muito para preocupar, sim. Interessante que esse Deep State, na verdade, garantiu a gestão dele anterior, né? Sobre uma certa medida. Porque é o que vem garantindo, ou o que vem mantendo uma gestão, principalmente na política externa, uma continuidade. E não importa quem está na gestão, se é democrata, se é americano, eles aqui acabam mandando... Ah, sim. É que são interesses do Estado, não de governo. Exato. Essa coisa do... É, o que tem são diferentes estilos de abordagem. Exato. Ou seja, você teve, obviamente, com o governo Biden, quase Obama, etc., um intervencionismo mais liberal, ou seja, que pelo menos tem um apelo às organizações multilaterais. Envolver eles, em vez de simplesmente ignorar ou ativamente perseguir. Ou seja, vamos lembrar que... Como ele fez. Foi tempos... Foi no último governo do Trump que ele estava não querendo pagar a cota para a ONU, para o IT, enfim, você está sempre nessa ameaça de acabar, parar de pagar a OTAN também. É, vamos ver agora se quando esse é jogo, quando esse é bravado e quando esse é real. Porque, obviamente, em grande parte, principalmente olhando a OTAN, por exemplo, a OTAN absolutamente serve aos interesses dos Estados Unidos. Ou seja, desde o ponto de vista racional, não faz sentido você desmantelar a OTAN para o governo norte-americano, ou o Estado norte-americano. Exato. Mas aí também tem essas questões tipo de ele apelando para o seu público doméstico que tem esse... E por isso, acho que se tem algum desfecho positivo na política externa, vai ser pelo menos os Estados Unidos parar de financiar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Mas desde, digamos, com um justificativo muito ruim, que é a que vamos aqui, só nos importar com as nossas questões aqui, ou seja, um isolacionismo clássico. Antes da gente avançar mais na agenda externa, eu queria saber como ficou o famoso esquadrão, o Esquadro, né? Quer até explicar um pouco o que é e como ele está agora após essas eleições. Então, o Esquadro seria a nossa bancada mais esquerda dentro do Partido Demócrata. Alguns são explicitamente socialistas, outros não, mas temos, como eu falei anteriormente, a DSA agora tem duas deputadas federais que são membros desse esquadrão de esquerda nos Estados Unidos. EUC, Ocasio-Cortez e Rachida Talib. Também temos outros deputados e deputadas bem firmes nessas coisas, pautas mais da esquerda, como solidariedade com Palestina, que foram reeleitos, como Ilhan Omar, que também é uma de descendência somaliano, que é do estado de Michigan, desculpa, Minnesota, que ela foi eleita também por uma boa margem, e outro Greg Kassar, que também representa um distrito em Texas. Mas, infelizmente, foram dois membros do Esquadro, que também eram membros do DSA, que infelizmente a gente não conseguiu garantir a vitória nem nas primárias do Partido Demócrata. foram Jamal Bowman, de Nova Iorque, e Cori Bush, do estado de Missouri. Os dois eram muito firmes na luta contra, digamos, o financiamento americano para o genocídio em Gaza, e foi uma, a lobby zionista, que tem uma organização que se chama APAC, American Israel Political Action Committee, que é muito bem financiado por muitos dos grandes interesses ionistas que operam em vários sectores nos Estados Unidos, e o APAC gastou algo em torno de meio milhão de dólares em uma campanha primária, ou seja, nem na eleição geral, para derrotar esses dois candidatos, e infelizmente foram bem sucedidos. então, o nosso squad está um pouco menor do que era antes, infelizmente por esse trabalho bem proativo por parte da bancada, ou digamos, esses grupos de interesses ionistas. e uma outra coisa também que chama atenção é a questão do aborto, né, que foi um dos principais temas de campanha dos dois lados, um lado pró, outro lado contra, mas uma coisa que as pessoas normalmente não têm muito conhecimento é que, além das eleições nacionais, também havia eleições estaduais, e nessas estaduais também houve, nesse processo, referendos estaduais sobre o aborto. E em sete estados ele foi aprovado. Três eram estados democratas, mas quatro eram estados republicanos. Quer dizer, apesar do voto pró-republicano, as pessoas nesse estado quiseram uma política necessariamente anti-republicana. E aí vem um pouco o que você falou agora há pouco sobre a manipulação via, quer dizer, o trato desse tema via congresso, ou talvez nem congresso, talvez o judiciário, porque o Trump também pode nomear juízes federais, não só a Suprema Corte, que já é uma grande coisa, mas também os juízes federais, então ele pode fazer um movimento que encubra os poderes dos estados para dar mais força a essa política anti-aborto, mesmo que boa parte da população tenha se mostrado a favor do aborto. Então, a boa notícia é quando um estado faz um referendo, basicamente essa decisão, aí já muda, não só a lei ordinária do estado, na nível estadual, normalmente muda a constituição estadual. Então aí fica impossível para o Trump, ou essas nominações no ramo judiciário do Trump, que estão por vir, mexer com isso. Por isso está tão importante essa questão de codificar o direito ao aborto nesses estados via referendo. E isso é importante mencionar que, por mais que você teve essa leva de referendos agora, você também teve, nos últimos dois anos, que foi em 2022, quando esse direito foi abolido, a nível federal, por causa da decisão da Corte Suprema, e vários outros estados altamente republicanos que também aprovaram referendos a favor do direito. É, eu quero falar que não é só aborto, é saúde reprodutiva, porque esse pauta dos republicanos é tão extremista que eles querem até proibir a fertilização in vitro, querem proibir... Sim, sim, exato. Tudo, tudo. Coisas, também, procedimentos de saúde, quando a questão da gravidez está colocando em grave risco a saúde da mãe, enfim, você é uma posição absolutamente extremista, e por isso também, referendos semelhantes foram aprovados com ajuda bastante dos nossos capítulos do DSA em estados como Montana e Kansas, que se você olha o mapa eleitoral... Tradicionalmente... Totalmente vermelho, ou seja... Radicalmente vermelho. Exatamente. Então, aí, eu acho que a mensagem dessa questão dos referendos sobre aborto, que podemos entender esse movimento, por mim, isso me leva à conclusão que a classe trabalhadora nos Estados Unidos, a grande, grande maioria não é fascista, não compactua com todas essas pautas do Trump, que é racista, machista, etc. Ele simplesmente queria uma mudança, queria, digamos, um partido, um candidato que estava ouvindo suas demandas, principalmente com a questão da economia, e, obviamente, também, a questão da migração eu acho que é um pouco à parte, mas, em geral, em frente a essas outras pautas, ou seja, que tem a ver com direitos sociais, direitos das mulheres, etc. Os americanos não somos, da grande maioria, não são conservadores, ou seja, porque esses referendos são altamente populares. Ou seja, qual o problema? Porque esse voto, digamos, pro-aborto, ou pro-saúde reprodutiva, não estimulou mais voto em Kamala. É porque as pessoas perderam, não confiam que o Partido Demócrata vai fazer o que tem que fazer e codificar o direito ao aborto em lei, em lei federal. Ou seja, aquele famoso decisão que deu, na primeira instância, o direito ao aborto via decisão judicial, Roe vs Wade, foi algo que foi no começo dos anos 70. Ou seja, os demócratas tiveram quase 50 anos de codificar esse direito em lei. E muito desse tempo também que teve governos, ou seja, os demócratas, Obama, etc. Uma boa base progressista. E uma boa possibilidade no Congresso também para aprovar uma lei. E nunca foi feito. E o Biden também, ou seja, em 2022 aconteceu durante o tempo do governo do Biden, essa decisão banindo o direito ao aborto. E ele simplesmente não fez nada. Ou seja, não fez um órgão executivo, não tentou, enfim, empurrar uma lei para codificar mesmo sabendo que não ia ser aprovado. É uma questão também de marcar a posição política. Que é muito importante. Ele simplesmente não fez. E aí quando o Kamala entra, fazendo campanha em cima disso, tem que votar por mim para proteger a questão do aborto. Proteger o quê? Proteger o quê? Já foi perdido. E o Biden não fez nada proativo nos últimos dois anos para efetivamente retomar essa questão. Foi uma questão muito da base política, incluindo tanto republicanos quanto demócratas, ou seja, referentes dos cidadãos que estão conseguindo codificar esse direito para as pessoas. E é importante notar que quando teve essa votação na Corte Suprema, a população foi às ruas. Ah, sim. E é muito importante isso, porque a participação política das pessoas até nível local, não só nacional, é muito grande. E não estão sendo ouvidas. Não foram ouvidas. Sempre tem suas ondas, né? Tipo, eu também estava lá. E foi uma coisa absolutamente espontânea. Ou seja, nem BCAA, nem ninguém. Ou seja, pessoas que quase espontaneamente, usando as redes sociais, falaram, ah, vamos ir protestar. Como aconteceu aqui. Só que aqui teve um efeito positivo. Quer dizer, não conseguiram mudar a lei. Exatamente, exatamente. E lá, sob um governo progressista, sobre um governo supostamente de esquerda. O que aconteceu? Você teve uma onda de protestos naquele primeiro mês depois da decisão que você não estava... Se estou lembrando bem, acho que foi em junho de 2022. E o que aconteceu? Toda essa energia política, a grande parte foi canalizada pelas ONGs, ou seja, os ONGs que trabalham essa pauta de direitos reprodutivos e para apoiar o governo Biden. Ou seja, então aí, enfim, os ONGs também tentaram usar métodos, caminhos institucionais, que obviamente, por causa da radicalização nos cortes, etc., foi totalmente bloqueada. Então, aí foi o caminho mais seguro para garantir os direitos é seguir nas ruas e, obviamente, esses referendos populares. E ficar na torcida desde aqui para que eles consigam, né? Para eles sigam e consigam. Vamos seguir. Um tema aí, já migrando um pouco para o exterior, não totalmente, que é a questão da migração. Ah, sim. É... No governo Trump, teve aquela lei de... aquela radicalização, né? A construção do muro, o famoso muro de 9 metros de altura, que não impediu as pessoas de atravessarem. Ao contrário, só piorou a situação porque as pessoas escalam o muro, pulam e, se tiver sorte, cai inteira. Não são todas. Muitas se acidentam na travessia, vão para os hospitais nos Estados Unidos. Ou seja, o muro significou mais dificuldade, mas não diminuiu. Não parou, exatamente. Em 2023 foram, agora não lembro o número, dois milhões ou quatro milhões de pessoas, não, dois milhões e meio durante o ano de 2023 que passaram pelo muro. Ou seja... Com diferentes cruzamentos. É. Ah, sim, sim. Quer dizer... O deserto, que tem um deserto na fronteira com a Arizona, que é uma coisa absolutamente inóspita, que as pessoas estão cruzando por lá porque o muro não chegou até lá. Quer dizer, não teve nenhum efeito na contenção. É. Piorou a situação para os estados limítrofes, ou principalmente para as cidades limítrofes, nessa questão da saúde dos hospitais que ficaram sobrecarregados de imigrantes acidentados. E, o surpreendente, Biden não mudou isso. Não. Não, inclusive... Bom, aí, obviamente, ele... Quando ele assumiu, o Trump já tinha desistido daquele político absolutamente desumano de separar famílias, etc. De fato, o Biden assumiu no momento que a fronteira estava fechada, durante a pandemia. E aí, quando a pandemia... E aí, ele faz umas sinalizações, nos primeiros meses de governo, com a fronteira bloqueada, falando que quando reabrir, vamos fazer uma política mais, digamos, de ampliar o número de pessoas que podem entrar para pedir assílio político. Enfim, sinalizando uma política mais humanizada. Só que, umas meses depois, reabre as fronteiras e tem, por esse, digamos, acúmulo de pessoas esperando para cruzar. Porque não é que as pessoas voltaram para os países da pandemia. Ficaram. Ficaram na fronteira com o México. E aí entraram números massivos de pessoas. E aí entrou esse problema, como você falou. Ou seja, a região da fronteira, na fronteira sul dos Estados Unidos, fica com uma crise social. Aí já outros governos tentam usar... governos republicanos, por exemplo. Dos estados. Dos estados. Ou mesmo cidades. Aí o governador do Texas começa um programa de mandar ônibus de imigrantes para as cidades no norte, que são demócratas, como Chicago, como Nova York. Eu lembro, foi o ano passado. Eu estava no aeroporto de Chicago e literalmente toda a área, tinha toda uma asa do aeroporto que virou um acampamento de imigrantes, principalmente da Venezuela. Muitos da Venezuela. Porque aí eu até fiquei conversando com alguns. Nesse esquema de deslocamento forçado dentro dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Pessoas morando em barracas no inverno de Nova York, onde você tem temperaturas de menos 10 graus de noite. Famílias com crianças. Que não estão acostumadas com isso, inclusive. Claro, claro. Mas tragédia humanitária total. Então você vê isso e Biden não mudou a política. Infelizmente não houve uma política, digamos, de apoiar os Estados que colocam essas pessoas em condições, abrigos mais humanos, etc. E, por outro lado, o Trump começa a usar esse tema de imigrantes sempre como um martelo, dizendo que, não, o problema é que vocês trabalhadores em Nova York ou qualquer outro ou lá nas cidades perto da fronteira sul, não têm boa educação, não têm boa saúde porque são os imigrantes que estão indo dando a sistemas públicos, ou seja, de serviços sociais. Ou seja, aí sempre aquele papo que os imigrantes estão roubando os empregos, que é uma coisa absurda porque o desemprego está baixíssimo e, em geral, os imigrantes trabalham em setores de comércio, trabalho doméstico, construção, que os próprios americanos não querem fazer por serem de condições precárias e trabalho difícil. Limpeza. e mal remunerado, e, em muitos casos, sem direito a sindicalizar. E, depois, o Trump agrega outro fator que pega uns dois ou três casos emblemáticos de imigrantes que cometeram crimes, crimes hediondos, assassinatos, etc. e, agora, todos os imigrantes são grandes criminosos. Então, aí já foi essa combinação. E, no fundo, no fundo, eu acho que, igual que vimos na Europa, que não é que todo mundo odeia imigrantes, é mais um produto de desconhecimento da realidade, porque, vamos pensar, a grande maioria dos imigrantes não falam inglês, falam espanhol, em grande maioria, né? Aí, o americano, o nativo, seja branco ou negro também, não tem essa capacidade de dialogar, conhecer mais a experiência do vivido para os migrantes. Então, termina sendo um grupo muito fácil de verificar e de culpar todos os problemas reais que estão vivenciando como trabalhadores com baixa renda, renda estagnada, com alto custo de vida, aí fica uma coisa fácil de seguir a onda do Trump e colocar a culpa nos migrantes. Isso é algo que está acontecendo, obviamente, não apenas nos Estados Unidos, em toda a Europa, infelizmente. E um discurso muito fácil que, quando você não tem um discurso à esquerda culpando os culpáveis reais, que são grandes empresas, Wall Street, etc., aí é fácil ir para esse discurso muito mais fácil. E, infelizmente, isso aqui aconteceu. Falar com o preconceito, com a emoção das pessoas, é mais fácil. Exatamente. E eles sabem fazer isso. E aí já vou usar espaço para dar uma dica de filme que é totalmente sobre esse tema de como a classe trabalhadora enfrentando o preconceito contra os migrantes. Foi o último filme do Ken Loach, que é um grande cineasta inglês, que se chama O Último Pub. Eu vi, faz uns meses atrás, mas altamente recomendável. Claro, é um olhar no contexto de uma cidade pequena na Inglaterra. Mas eu acho que a realidade é muito parecida ao que vemos em cidades pequenas no interior dos Estados Unidos. Interessante. Fica a dica O Último Pub. Isso, isso. Só que aí já vai chorar. Fica o aviso também. E aproveitando aí a questão do imigrante, nas relações... Bom, a maioria dos imigrantes são latino-americanos. Exatamente. São América Central, América do Sul e também mexicanos. Sim, sim. E, primeiro, como fica o México? Porque, além de ser a porta de entrada, a principal passagem desses imigrantes todos para os Estados Unidos, a Claudia Sheinbaum, a presidente mexicana, já parabenizou e espera manter boas relações da mesma forma que o López Obrador manteve no primeiro governo Trump. Inclusive, teve aquela revisão do acordo do NAFTA. E, claro, pior para o México e para o Canadá, mas não tinha muita negociação ali. o Trump impôs e eles aceitaram e pronto. Basicamente isso. Sim, sim. Então, quais são as perspectivas para a América Latina? É, com o México, obviamente, eu diria, em geral, ou seja, olhar para Trump e para a América Latina vai ser muito focado, eu diria, em quatro países. Um é o México, obviamente. É, o México e depois, aí, em conjunto, o que eles chamam o Triângulo do Norte também, que são os países mais empobrecidos da América Central, Rondônia, El Salvador e Guatemala, que são também, junto com o México, e agora, junto com a Venezuela, são os países que são grandes, digamos, países de origem dos migrantes indo para os EUA. e o México é o que é, digamos, a linha de defesa, por dizer. Ou seja, que tem a política que foi implementada por Trump e que não foi modificada por Biden, em que, hoje em dia, o migrante que quer pedir assílio político nos EUA tem que esperar, tipo, pegar uma ficha, esperar a sua vez chegar, e isso poderia demorar semanas ou até meses, e eles têm que ficar em terceiros países. Se eles estão saindo dos países por causa de problemas de segurança pessoal, etc., aí eles não podem entrar diretamente nos EUA. Tem que esperar em terceiros países para esperar a sua vez, ou seja, para a senha, ou seja, tocar. E, em geral, estão esperando no México, né? Que é o natural ali na fronteira. E aí você, então, você tem uma grande crise social, ou seja, porque, obviamente, esse processo demora muito, aí já tem abrigos, mas as pessoas não têm trabalho, aí tem que ir toda uma questão humanitária na fronteira com o México. Aí a pergunta é como a China vai lidar com isso? Porque, obviamente, enfim, estamos vendo uma crise espoliada, a crise humanitária espoliada nos dois lados da fronteira, realmente. E, por mais que ela tenha um discurso muito nacionalista, aí já, obviamente, tem uma super maioria no Congresso, acho que... Mas quanto ela vai querer peitar o Trump sobre essas questões, acho que vamos ver. Ou seja, não dá para ver, não dá para saber agora, porque aí tem o tema econômico. Os dois países são absolutamente entrelaçados nas questões comerciais, industriais, em todo sentido. Ou seja, a maior sociocomercial dos Estados Unidos não é a China, é o México, né? E é o vice-versa igual para o México. Então, aí, vamos ver. Sobre o resto da América Latina, que, saindo do tema migração, que eu acho que o grande interesse dos Estados Unidos obviamente é estancar esses fluxos migratórios, o outro é a questão neurológica. Então, aí, quem vai estar na mira do governo Trump agora vai ser o, entre aspas, eixo do mal na América Latina, que é Cuba, Venezuela e a Nicarágua. E não tenho dúvida que vai intensificar as sanções econômicas. Eu acho que agora, vendo a notícia de hoje, que provavelmente o novo secretário de Estado vai ser Marco Rubio, que é um senador da Flórida, origem cubana, daquele galera dos cubanos da Miami, que com certeza nossos espectadores sabem o que isso significa. O radical do radical. O radical do radical. Uma pessoa que absolutamente, por exemplo, apoiou a tentativa de instalar Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Eu acho que temos todos a esperar que algo parecido vai ser tentado de novo contra a soberania da Venezuela e também a Cuba. A Cuba que está em situações, uma situação absolutamente precária no sentido econômico, no sentido de todo o seu funcionamento. Então, é muito preocupante. Na questão do Brasil, acho que dá para fazer outro programa sobre isso. Mas a questão do Brasil vai ser mais o interesse de o Brasil não se alinhar tanto com a China. Vai ser mais o interesse dos EUA com respeito ao Brasil. Mas, enfim, muitos incógnios estão saindo. Na questão do Brasil, eu acho que vai se inserir muito na questão mais geral. Exato. Por exemplo, da nova Rota da Seda. Eles vão, com certeza, fazer o movimento para que não seja, para que não faça parte. Só que, vamos lembrar que da América do Sul, Colômbia, Brasil... Só Colômbia e Brasil que não fazem parte, se não me engano. Não me lembro. Os outros todos já assinaram acordos com a China. Inclusive, agora, vai ter essa semana, se não me engano, vai ter a... O famoso Porto de Xangai, que vai aumentar muito o comércio com a China, do Peru e do Brasil, que vai poder se utilizar desse porto também, desde que entre para a Rota da Seda. Exato. Então, assim... Claro, se o Brasil entrar, para os Estados Unidos vai ser um baque muito maior. Ah, sim. Então, por isso, talvez seja mais uma razão para entrar. É bom. Vamos ver. Vamos ver o que dirá a política externa brasileira. Não vou me meter nisso. Pois é. Ainda, nessa questão, eu vi muito aí, de modo geral, a frase padrão é que estão todos em estado de alerta, em expectativa para quando ele assumir. Canadá, a gente falou agora do México, mas o Canadá tem... 75% das exportações canadenses vão para os Estados Unidos. Claro. E desses, 80% é de manufaturados. Ou seja, se tiver qualquer mudança na legislação interna dos Estados Unidos em relação à industrialização, que é o que o Trump quer fazer, ele quer reindustrializar o país, o Canadá tem que acompanhar diretamente ou perde o seu mercado. Aí tem a Europa toda, na expectativa, aí já não tanto por causa só econômica, mas tem a questão da OTAN. A África, o Trump, no primeiro mandato, simplesmente ignorou o continente inteiro. Aliás, para não dizer que não ignorou totalmente, ele falou palavras não muito calorosas, né? Eu nem lembro qual foi o termo que ele usou. Ah, eu não vou repetir. Falando do Haiti e da África, né? Foi de uma forma totalmente ofensiva, né? Sim. A única vez que ele falou do continente africano foi essa. Agora... E a Ásia, a gente já sabe como é, ele tenta... Os Estados Unidos têm uma política disruptiva em relação à Ásia de tentar criar animosidades entre Índia, China, a questão do mar da China com todos os países em volta, Filipinas, Japão, Coreia do Sul, a inserção da Austrália nessa questão, que a Austrália é um país que exporta e importa muito. Tem um comércio exterior muito forte com a China, né? Inclusive, a parte de combustíveis, a China é o maior importador da Austrália, mas está aí assumindo posições mais radicais. Tem a própria questão do Irã. Vamos deixar o resto do Oriente Médio um pouquinho para depois. Porque isso daí é... A gente pode falar um pouco, mas vamos deixar para depois. Quer dizer, como que você vê isso tudo? Já dá para assumir alguma coisa? Já dá para ter alguma ideia? Ou vamos ficar na expectativa para quando começar, de fato? Não, então, aí eu acho que o que estamos vendo... Estamos, obviamente, só começou a montagem da equipe geopolítica, a equipe do Departamento do Estado, ontem, né? Por parte do governo do Trump. O que estamos vendo é que ele está priorizando nomear pessoas que têm algum lastro com questões militares. Ou seja, o novo assessor de segurança nacional vai ser um ex-fuzileiro naval, que foi um deputado federal que perdeu a eleição, mas foi altamente fiel a ele. Defendeu ele quando ele fez aquela invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Enfim, a pessoa que ele nomeou Elisa, e você me está escapando do seu sobrenome agora, mas ela também é uma deputada de Nova York, que era moderada e depois virou uma trumpista extremista nos anos decorrentes, nos últimos anos, e uma pessoa absolutamente fiel a ele. Então, aí, aquela coisa um pouco diferente do que Nikki Haley, quando era o primeiro governo que ela tomou algumas posições um pouco mais independentes, mais institucionais, mas, pelo menos, respeitando a institucionalidade da ONU. A gente tem uma expectativa de essa pessoa que vai entrar, que tem uma lealdade pessoal absoluta ao Trump e ao projeto trumpista, né? E essa é a questão do Marco Rubio. Então, aí, o Marco Rubio é uma pessoa com um olhar muito focado na América Latina. E também na China, que ele também foi, por exemplo, a última legislação importante, um dos últimos que ele introduziu no Senado, foi para banir o comércio de produtos chineses que, supostamente, foram produzidos com o trabalho escravo da população Ugyur, ou seja, aquela minoria étnica no oeste da China. Não sei como se determina que isso foi produzido por Ugyurs em situação de escravidão moderna. Não sei, mas foi. Então, ele está muito nessa lógica de promover uma nova Guerra Fria, como isso, obviamente, vai impactar muito nas relações, tanto na questão da Ásia, obviamente, mas também na África, porque a África, agora, é o grande fornecedor de materias-primas, principalmente aqueles materias-primas de minerais, que são importantes para a produção das baterias de carros elétricos, aquele lítio, etc. Então, nesse sentido, eu acho que a África, como sempre, vai entrar no jogo mais por a questão dos recursos naturais e não por outras razões geopolíticas. E a Europa também é grande incógnita, que você tem um alinhamento muito forte, digamos, governo urbano na Hungria, Meloni na Itália. Você tem, obviamente, os neofascistas estão quase chegando por um fio na França, na Alemanha, até a própria Inglaterra também, Erdogan na Turquia, de sempre. Então, aí é um cenário muito propício para o Trump poder inserir e usar a Europa do jeito que ele quiser. Eu acho que é por mais que... Aí vai depender se ele toma uma posição mais radical e isolacionista contra a OTAN, etc. Ou ele vai tentar fazer o bem bolado com esses aliados dele na Europa. Mas, como sempre, o que é por esperar é nada bom. Ou seja, vamos aumentar as expectativas. Pelo lado negativo. Pelo lado negativo. Inclusive, bom, aí a gente já... Você já falou sobre segurança, a segurança mundial, né? O comércio e a economia internacional. A gente vai poder esperar mais protecionismo nos Estados Unidos. Ah, com certeza. Até pela questão de querer revitalizar a indústria, o setor produtivo local. Sim. E também podemos esperar revés aí no meio ambiente. Ah, eu sou sem dúvida. Eu sou sem dúvida. E isso, obviamente, vai ser algo para pensar aqui no Brasil. Sendo que o próximo COP, depois, no ano que vem, vai ser em Belém do Pará. E o Trump já vai sendo seus plenos poderes e vai fazer tudo o possível para atrapalhar qualquer novo acordo, qualquer nova ampliação, digamos, de regras ambientais para frear o mudança climática. E isso já, também, acordando hoje e vendo várias notícias, falando que já, vários cientistas falando que agora chegamos ao ponto que vai ser absolutamente impossível frear o aumento da temperatura global em cima daquele marco do 0,1,5% de graus, né? Então, aí vai ser um desastre, né? Tomara que tenha a única esperança que eu tenho, que vamos ter que ver a configuração, tanto nos outros ministérios do Trump e também como ele vai responder os interesses também dos grandes capitais, né? Porque o meio ambiente em colapso também não é bom para os interesses comerciais, industriais, ou seja, produtivos norte-americanos, né? Eu ia até mencionar isso. Por causa também do fato que isso causa grandes desastres climáticos, ou seja, então, tomara que tenha um nível de bom senso que poderia prevalecer, mas também é Trump. Também não podemos garantir que tenha um nesse nível. Mas, nessa questão ambiental, alguns analistas estão dizendo, apontando dois fatores. Primeiro que os republicanos, por mais republicanos que sejam, muitos, alguns ainda têm uma visão pró, não vou dizer totalmente pró-meio ambiente, mas para não radicalizar tanto. E a outra opinião é que o próprio Elon Musk, que está sendo um conselheiro, exatamente, a eminência parda do governo, tem a produção de carro elétrico, da Tesla, que ele não vai querer perder. Então, estão aí apontando que essas seriam âncoras para evitar que o governo seja tão radical no seu anti-ambientalismo. Se eu tivesse uma bola de cristal, claro que eu não tenho, mas eu acho que, eu concordo muito com o que você está apontando aí, eu acho que o Trump vai se opor de entrar em, digamos, acordos multilaterais. Ele vai criar um espaço para que essa questão ambiental seja devolvida para os estados, que também são os estados americanos, ou seja, o nível subnacional, que também é o grande entendimento do Corte Supremo sobre essas questões regulatórias. E esperar que você tenha governos estaduais, ou seja, tanto republicanos quanto demócratas, que podem seguir com uma pauta ambiental razoável. Ou seja, porque até os mais radicais, por exemplo, do Ron DeSantis, na Flórida, por exemplo, a Flórida está sendo absolutamente azotada por causa dos furacões, ou seja, causando grandes danos na infraestrutura. Então, aí tem razões para não abandonar essa pauta por completo. E também a questão do Trump, do Elon Musk, que é também uma incógnita de como ele vai impactar esse governo. Mas imagina se o Elon Musk seja o novo Steve Bannon, o cara que fica, que está na orelha do Trump. É o Bannon todo do Twitter, que eu ainda chamo de Twitter. X, né? X é só uma letra. Então, eu acho que é uma coisa que essa questão do isolacionismo vai ficar que o governo não vai querer entrar em questões multilaterais, que vai constrangir, que vai, digamos, delimitar as políticas nacionais. Ou bloquear, se for o caso. Como no caso da COP, uma simples não participação dos Estados Unidos já seria uma dificuldade muito grande para chegar a algum acordo. Ah, sim. Eu acho que não vai retirar, digamos, a ratificação dos Estados Unidos, dos acordos, até do Acordo de Quioto, essas coisas. É, principalmente o Acordo de Paris, que já estão falando que ele já saiu, o Biden voltou. Sim, sim. E agora estão dizendo que ele vai sair de novo. É possível. Mas eu acho que também simplesmente, talvez a linha de menos resistência é simplesmente não participar ou mandar uma delegação de muito baixo nível, que só vai ficar lá ouvindo. Enfim, vamos ver. Eu acho que é uma pauta absolutamente inaberta, que também pode ser influenciada por pressão popular. Porque essa é outra coisa que os trabalhadores sentem muito em carne própria. O impacto desses estragos que estão sendo causados por, digamos, atividades climáticas extremas. O Brasil é privilegiado. Aqui não tem furacão, não tem tornado. Ainda. Ainda. Vamos lembrar das tempestades que ocorreram no sul, mas ocorreram no sul, não era tão comum e, de repente, a própria questão do começo do ano do Rio Grande do Sul é decorrente disso. É, com certeza. Aquela chuva toda que era para cair no caminho, caiu tudo lá. Claro. E o mês de ter um céu gris de partículas de florestas queimando também, a gente não podemos normalizar, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Exato. E aí, aproveitando, não normalizar aqui, lições e preocupações para o Brasil. O que a gente pode tirar? Ah, eu acho que é. O que foi na questão de como vai ser a política externa dos Estados Unidos e do Brasil, é, vamos ver. Eu acho que já, enfim, não poderia ser pior do que já vimos naquela época Trump e Bolsonaro, né? Aquele dupla perfeita, né? Da extrema-direita. Mas, eu acho que a eleição mais que a gente deveríamos também levar, pensando nesse, do nosso projeto político aqui, como a PT, como a Fundação Personal Abramo, é, exato, o importante é ouvir os trabalhadores e não também entrar com pressupostos que já sabemos que o trabalhador quer. É, ou seja, que nós, aí confia nós que vamos saber, aí, é, as pessoas estão enfrentando, ou seja, muitos desafios em nossas vidas, ou seja, com a precariedade do trabalho, ou seja, com a financiarização da economia, que, que cria uma dificuldade em criar, é, trabalhos bons, ou seja, bem remunerados, ou seja, obviamente com a destruição do CRT também, mas não podemos simplesmente, simplesmente apelar, ou, digamos, os slogans, ou coisas que funcionavam no passado. Então, isso é o que fez o Partido Demócrata, ou seja, batendo na tecla de defender a democracia e tal, mas aí sempre, igual que a gente não pode comer piv, também não podemos comer a democracia. Então, isso são, aí seguimos essa linha, que os bolsonaristas são uma ameaça à democracia, temos que lutar contra o fascismo, claro que, obviamente, queremos preservar as instituições democráticas, mas sabemos tanto aqui no Brasil quanto sozinhos, essas instituições foram criadas também por um grande capital, né, e são frágios, ou seja, não são, assim, não é uma democracia, democracia popular, que gostaríamos ver com uma visão mais socialista, né, que acho que também não deveríamos ter medo de usar essa palavra socialista, porque, como estávamos comentando antes, ou seja, deputadas federais, o Bernie Sanders, que usa a palavra socialista, ou seja, o socialdemócrata socialista, ganharam suas eleições por, digamos... Com grande margem. Com grande margem. E mesmo, e teve franja de pessoas, como você falou, que votaram em Bernie, mas também votaram em Trump, né, então, aí eu acho que é não subestimar, ou seja, não tentar sempre entrar, ou seja, ir por um centro, que talvez um centro político guanique existe mais, porque as pessoas estão radicalizadas frente aos grandes desafios que esse mundo em policrises não está dando, não se está colocando. Então, eu acho que, para mim, a eleição, ou seja, grande para nós, ou seja, não é só esperar o Trump, ou seja, tentar castigar o governo brasileiro por entrar na rota da seda, é realmente pensar como podemos nos fortalecer nosso projeto político aqui no Brasil para evitar os erros que fizeram, todos os erros graves do Partido Demócrata que vimos, infelizmente, a semana passada. Eu vou apontar aqui dois erros principais. Um é não ouvir a voz do trabalhador, não é ouvir que o mercado ou que a economia vai bem. Que pensa a pessoa que está ali, pegando o ônibus cedo, vai trabalhar e volta à tarde, ou aquela pessoa que está o dia inteiro correndo a cidade, ainda mais uma cidade como São Paulo, mas qualquer cidade do Brasil, os uberizados, né, os falsos empresários, vamos falar assim. Os pejotizados. Os pejotizados. E a segunda é cuidado com a amnistia. Porque grande parte do que aconteceu nos Estados Unidos é porque Trump não foi... Para a cadeia. Para a cadeia, exatamente. Ele pôde... Ao contrário, ele foi absolvido, né, em uma das... Em alguns e nem julgado. Nem julgado em outros, pois é. Ainda falta mais uma dúzia. Pois é, ainda falta e ele já está eleito. Exatamente. Muito bem lembrado esse último ponto. Ou seja, vamos voltar aqui para o Sem Anistia. Sem Anistia. Bom, eu acho que, por enquanto, é isso. Tem muito que ficou aqui para ser dito. E esse assunto realmente é assunto para pelo menos um dia inteiro. Mas eu queria muito te agradecer nessa conversa que acho que deu para tirar muita coisa disso. E espero que tenha sido uma boa experiência para os ouvintes. Ah, sim. Muito obrigada. Como sempre, a disposição. E a luta não se perdeu de tudo. Enfim, eu acho que sempre... Com certeza. A esperança sempre tem que existir. Ou seja, só para terminar no último ponto, além de agradecer, esse diálogo entre as esquerdas e os mundos seja tão importante nesse momento para tirar eleições, para tirar, digamos, para traçar estratégias conjuntas. Porque o desafio é um só. O desafio é um só. Agora estamos todos dentro desse novo cenário, digamos, marcado pelo esse novo bilateralismo, nova guerra fria. E eles têm uma resposta. Ou seja, o lado do extremo direito já está sendo bem consolidado. Nós temos que consolidar o nosso projeto desde uma perspectiva internacionalista. E a boa notícia que quero deixar, ou seja, é que desse ar, ou seja, por mais que somos pequenos, ou só temos dois deputados federais, mas desde a eleição do Trump, uma semana atrás, já temos 3.200 pessoas que afiliaram o nosso grupo político. Que é muito. Para os Estados Unidos, para criar um grupo socialista... Em questão de uma semana? Em questão de uma semana. É muita coisa. Tivemos uma atividade em Nova York, tipo uma orientação sobre as pessoas novas que afiliaram no capítulo de Nova York, filiaram a DSA, ontem à noite. E era tanta gente, eram mais de 400 pessoas que tinham que fechar as portas, ouvir uma fila que exigia a outro guardeirão para ir em uma reunião do grupo socialista nos Estados Unidos. Então, aí tem esperança, as pessoas, ou seja, estão ouvindo a nossa mensagem, só temos que seguir afinando, ou seja, para que essa mensagem seja ouvida e acatada por uma flexão maior da classe trabalhadora. Então é isso. Isso é importante. Boa sorte. Obrigada. Obrigado de novo. A todos nós. Obrigado.